Cientistas de dados e especialistas em Machine Learning e Inteligência Artificial são os profissionais mais buscados no bairro do Silício e no mundo. Você sabe que todos eles têm em comum? Todos eles sabem o Python. A Audacity criou um curso rápido para você aprender programação em Python voltado especialmente para análise de dados. Python é uma linguagem simples, objetiva, fácil de programar, fácil de aprender, permite construir soluções robustas de alto nível. Não por menos, empresas como Google, Facebook, Spotify e Netflix utilizam Python para gerar produtos, insights e novos negócios. Hoje é a linguagem mais usada nas melhores universidades do mundo para ensinar programação, é a quinta mais popular entre os programadores e é a favorita do mercado de Data Science. No Nandegri Fundamento de Data Science 1, você vai aprender não somente a parte básica de Python, como estrutura, variáveis, condicionais, loops, mas também toda a parte de bibliotecas e análise de dados que vão te possibilitar a fazer Data Science. O que traz esse projeto especial é que você vai botar em prática tudo o que você aprender num projeto real e depois receber um feedback de um especialista dizendo onde já está bom e onde precisa melhorar. E todo esse conhecimento prático é o que vai fazer a diferença de fato na sua carreira. Às vezes estamos tão acostumados a fazer tarefas repetitivas, esquecemos que a programação e a tecnologia estão aí para ajudar no nosso dia a dia. Python é perfeito para fazer a análise de forma rápida e precisa. Diga tchau às planilhas eletrônicas e às horas de Excel. Inscreva-se no nosso Nandegri Fundamento de Data Science 1 e dê os primeiros passos no mundo de Data Science, Machine Learning e Inteligência Artificial. Inscreva-se no nosso canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal. Inscreva-se no nosso canal.